A polícia quer as suas armas A polícia quer os seus problemas A polícia quer a sua vida A polícia quer as suas medalhinhas A polícia quer a sua honra A polícia quer as suas dívidas A polícia quer as suas dúvidas A polícia quer a sua formação Nunca se esqueça que eu estou cansado Eu estou cansado de tudo que a polícia faz contra as nuvens A polícia quer o seu sonho Eu estou cansado de tudo que a polícia quer as suas dúvidas Eu estou cansado de tudo que a polícia quer as suas dúvidas